Shalom, shalom povo de Deus! Então, agora nós estamos com um sofá de 92 centímetros, ele é semi-rústico, né? Ele é meio colhido e meio rústico. Uma boquilha bem fina, bem centralizada e aqui está a coloração espetacular desse sofá. Ele é muito, muito lindo e vamos ouvir o toque desse sofá. O sofá com cinco notas tiradas, um sofá espetacular, lindo, lindo, lindo. Veja aí a descrição dele a respeito da sua tonalidade. Um grande abraço, shalom! Um grande abraço, shalom! Um grande abraço, shalom! Um grande abraço, shalom!